Por muito tempo procurei Em nenhum lugar achei Um Deus como Tu Coração clama do Pai Tão ferido e incapaz E agora sei Eu Te encontrei Tu és o Pai Que nunca me deixou só Que nunca me desamparou Eu sei que estás comigo Sempre estarás comigo Tantas feridas eu guardei Por em Ti eu encontrei O Seu amor me alcançou Tu és o Pai Que nunca me deixou só Que nunca me desamparou Eu sei que estás comigo Sempre estarás comigo Tu és o Pai Tu és o Pai Tu és meu Pai Se não há mais ninguém Tua mão me leva além Teus braços me abraçam Teus olhos me acalmam Se não há mais um defensor Tu és o meu consolador Tua presença me sustenta Tua voz me diz Não temas Tua presença me sustenta Tua voz me diz Não temas Não temas Não temas Tu és o Pai Tu és o Pai Que nunca me deixou só Que nunca me desamparou Eu sei que estás comigo Sempre estarás comigo Tu és o Pai Que nunca me deixou só Que nunca me desamparou Eu sei que estás comigo Sempre estarás comigo Tu és meu Pai Tu és o 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 Pai Aquele que nunca nos deixou só Aquele que nunca nos abandonou Talvez você assim como eu nunca soube o que é uma figura paterna Nunca você como mulher foi chamada de princesinha do papai Mas nós somos a princesinha dele, o príncipe dele Nós somos os filhos queridos, os filhos amados E não há ninguém nesse mundo capaz de nos amar Como ele nos amou Porque a Bíblia diz, pode até uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama Mas eu, eu não me esquecerei de ti Ele jamais se esquece de nós Ele é o nosso companheiro, é o nosso amigo Tu és o pai que nunca me deixou só Que nunca me desamparou Eu sei que estás comigo Sempre estarás comigo Tu és o meu consolador Tua presença me sustenta Tua voz me diz, não temas Tua presença me sustenta Tua voz me diz, não temas Tua luzMontel Tua luzMontel Tua luzMontel